Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, acho que tem muita gente percebendo que as enchentes e o frio são democráticos, e mesmo que tardiamente estão atingindo a todos. Refiro-me principalmente àqueles que tinham olhares equidistantes sobre o tsunami que atingiu o Brasil de forma avassaladora, o da corrupção. Funcionários e aposentados da Petrobras, com ganhos garantidos e suficientes para uma vida tranquila, estão sendo atingidos da forma mais cruel e inexorável. Os aposentados da maior estatal brasileira acordaram na sexta-feira passada devendo quase 200 mil reais. Explico. Com o rombo no Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, os trabalhadores ativos e pensionistas terão que contribuir para pagar o rombo de mais de 20 bilhões que a turma do A Petrobras é Nossa deixou. Sem contar que o ressarcimento de despesas médicas e com remédios também está sendo cortado. Se alguém olha ainda com o olhar de quem está em alguma elevação e a enchente não vai chegar, o frio pode atingi-los. Trabalhadores dos correios, aposentados e da ativa também terão gastos cortados e ainda terão que contribuir para cobrir o rombo de alguns bilhões no Postales. E se prepare o pessoal da Funcef, da Caixa e do Previ, do Banco do Brasil. Esta turma arrombou avassaladoramente tudo o que podia no Brasil. É uma coisa de espantar até lobisomem. Imagine o pessoal que teve os seus empréstimos consignados, roubados pela turma do Ministério do Planejamento, sob a batuta do então ministro Paulo Bernardo. E não se contentavam com pouco, sem milhões de reais, segundo os cálculos preliminares. Mas pode ser bem mais. Além de chorar pela prisão do marido, a senadora Glaise Hoffman vai ter que conseguir mais lágrimas e desculpas para argumentar sobre a descoberta revelada pela Lava Jato e publicada pela revista Isto É, da conta da ex-presidente Dilma, sua ídala, mais de 400 milhões na Suíça. Este fio das ligações de Gilles Azevedo, a sombra de Dilma no Planalto, com a agência de publicidade Pepper, ainda vai trazer novos dados sobre verbas que custearam as campanhas e despesas de Dilma de 2010 a 2015. Também falam em milhões. De maneiras que, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, esta turma, que concorda com a senadora Glaise de que tudo isto não passa de uma cortina de fumaça para esconder possíveis desacertos do governo interino, também deve achar desculpas semelhantes sobre o preço do feijão e do arroz. Como a CUT só descobriu agora que tem 12 milhões de desempregados no país, que a Uni está revoltada porque está faltando merenda e financiamento para os estudantes, é possível que esta turma, que já recomendou substituir a carne por ovo, também vai dizer que a culpa é do Temer, e sugerir, quem sabe, farinha e mandioca no lugar do nosso feijão maravilha. Que, diga-se de passagem, já tem o preço equivalente à sua fama. Direto de Brasília, José Voitchumas.